Será o fim do metaverso? Será que não rolou? Flopou? Flopou, tá com o cara, viu? As demissões na Microsoft no comecinho do ano tiveram uma consequência nesse redirecionamento da empresa pra investir em outros projetos como o ChatGPT da OpenEye Startup, que é coordenada por Elon Musk. Porém, Musk é um dos vários signatários de uma carta aberta, onde tá pedindo uma pausa nessa nova ferramenta de inteligência artificial como o ChatGPT. É muita coisa pra entender. Quem vai explicar esse cenário pra gente é Gil Giardelli, professor de estudos do futuro e apresentador do programa Imponderável. Boa noite pra você, Gil. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo. Quantas novidades, né? É muita coisa. Vamos em partes. Quero começar pelo metaverso. A gente até falia aqui agora com o Gustavo. Não rolou? Flopou? O que aconteceu ali? Foi uma ideia que chegou um pouquinho antes do seu tempo, mas ela vai ainda florescer. A indústria automobilística alemã acabou de anunciar sua fábrica toda virtual no metaverso, um investimento de milhões de dólares, aonde eles vão poder produzir com os engenheiros, com mais eficiência. É uma revolução na indústria automobilística. Então, a gente tá falando desse metaverso totalmente voltado pra indústria, voltado pra produção. O metaverso é esse de vários locais pra você navegar, que tem o The Central Land, que tem a cidade do Rio de Janeiro já toda no metaverso. Ela ainda vai ganhar mais força quando o 5G, as conexões melhorarem, porque as pessoas, quando entram lá, elas têm uma sensação de, digamos, falta de tecnologia. Parece que tá muito incipiente. Mas o que você vê o que tá acontecendo hoje na Coreia do Sul, na China, o metaverso já faz parte do dia a dia. Só pra vocês terem uma ideia, Gustavo, a Coreia do Sul tá investindo 3 bilhões de dólares pra criar o metaverso da sua capital, a Seul, né? Onde as pessoas vão poder ir em shows, tirar seus documentos e também estudar. Então, o tempo vai trazer um pouco desse metaverso, tanto pessoal como para as empresas. Ô Gil, sem necessariamente entrar ainda na história da inteligência artificial, mas não parece que o metaverso vai ficar restrito a nichos? Ou seja, alguns setores, alguma parte do público vai se interessar ou se interessa já por esse espaço, enquanto a inteligência artificial, que surgiu agora, acaba afetando muito mais gente e influenciando a vida, afinal, ela traz respostas rápidas, a gente continua no nosso mundo aqui, não precisa ir pro metaverso pra lidar com ela. A gente pode fazer essa analogia entre os dois, antes de entrar propriamente nisso que o Elon Musk mencionou, e essa preocupação dos milionários? É, realmente, Gustavo, porque pra você entrar no metaverso nesse momento, você precisa de um óculos que custa muito caro, né? Alguns óculos chegam aqui no Brasil a 40 mil reais, você precisa de uma super banda pra poder navegar. E um outro processo, a minha geração, por exemplo, ela fica um pouco confusa nesse lugar e se questionando, pra que a gente fazer uma vida totalmente digital, copiando a vida real? Então, ela tá falando mais com a geração Z, com a geração Y, que já são pessoas que não têm muita diferença entre o real e o digital. E agora, a inteligência artificial generativa, ela tá chocando a todos, porque todos os dias você tem um documento de alguém falando teremos desempregos, teremos mais empregos, como que você usa? Então, pela facilidade de utilizar tudo isso, mexeu com toda a sociedade. A tecnologia, você entende que uma sociedade adotou uma tecnologia, não que ela, quando ela sabe usar ela, mas quando ela começa a falar muito sobre ela e começa a mudar seu comportamento. Então, uma vai ser nichada, concordo realmente, o Gustavo e a outra, ela muda completamente a sociedade, a humanidade. Gil, quando a gente olha agora justamente pro que tá acontecendo com o chat GPT, a gente tem esses dois pontos que você trouxe, ela sendo muito usada e as pessoas ao mesmo tempo falando disso. Agora nós temos Elon Musk, ele mesmo, pedindo pra que se tenha calma, pra que pare, pelo menos parte desse avanço, pra entender o que aconteceu. E é justamente esse o momento de entender como conseguiu avançar de uma maneira tão rápida e atingindo outros nichos e também gerando tanta discussão que causou esse susto todo? Esse susto todo tem vários processos, Rafael. O primeiro deles é assim, já existem mais de 40 entidades muito sérias que envolvem a iniciativa privada, a alta academia, governos, há muitos anos, mais de cinco anos, discutindo a ética na inteligência artificial. Então, você tem 40 entidades, tem muitos países que já tem essa cadeira de ética para a inteligência artificial. Essa carta, na nossa análise, ela tem dois pontos. Você tá vivendo num lugar onde, pela primeira vez, um país tem mais de três vezes o número de patentes pra uma nova tecnologia do que os Estados Unidos. No caso, uma única empresa chinesa tem três vezes mais patentes relacionadas à IA generativa do que as grandes americanas. E o Elon Musk, ele serve hoje como um tipo de um porta-voz dos interesses americanos, o que é chamado, nesse mundo da tecnologia e também da diplomacia, que chama soft power. É você lançar processos como chegaremos em Marte no ano que vem, vamos dar uma pausa na IA generativa. Então, você tem esse pano de fundo que existe uma guerra muito grande, silenciosa, entre China e Estados Unidos, pra ver quem domina isso. Nesse momento, é uma empresa americana, mas a China tá vindo com muita força. E o outro ponto importante dessa questão é que não tem como mais parar isso. Pedir pra seis meses de laboratórios, imagina o que tá acontecendo no Canadá, aqui no Brasil, é difícil você fazer essa colisão, porque acho que não existiu nem na Segunda Guerra Mundial. Ô Gil, o Thomas Friedman, que é colunista do New York Times e trata com muito conhecimento esse assunto, ele falava até, se não me engano, o que ele escreveu sobre a tecnologia foi até antes desse boom da tecnologia, da inteligência artificial, que ele falava que a evolução tecnológica avançava muito mais do que a sociedade e do que a adaptação do ser humano e dos estados, governos. Isso também preocupa na inteligência artificial. No livro dele, ele até usa o exemplo. Olha, a gente fala de Uber aqui, cria legislação sobre se é ou não é táxi, o que é, mas quando se define, quando o Estado entende, já não tem mais motorista, o Uber já não precisa mais das pessoas. Ou seja, isso assusta também os estados e o mundo? Isso assusta porque todas as revoluções industriais, que tivemos quatro até agora, você tinha um tempo para fazer essa adaptação, para capacitar as pessoas, e agora, de um dia para o outro, você tem uma tecnologia muito fácil de usar que muda o conceito de programadores. Os programadores, digamos, à moda antiga, estão muito preocupados porque agora tem ali o codex que você faz, sem nenhum grande conhecimento de programação, algo que pode fazer a sua casa inteligente. Então, você tem essa preocupação realmente sobre os empregos tecnológicos. Hoje, nós já temos capacidades de ter aviões totalmente autônomos, de todos os caminhões serem autônomos. E a discussão que se tem, especialmente lá fora, é quando você acaba com a carreira de caminhoneiro, o que nós faremos com essas pessoas? Qual é a capacitação que tem que ser feita com elas? Então, a preocupação dos governos é realmente de entender é o que faremos com uma mudança de emprego que antes demorava 10, 20, 30 anos e agora é de um ano para outro. Voltamos de novo à educação. Temos que dar uma educação de habilidades para essa nova era da economia da inteligência artificial para que as pessoas possam realmente ter um outro tipo de trabalho. Só para exemplificar, bem lá atrás, a gente falou sobre os carros autônomos, né? Ela hoje acabou de ter um projeto agora com uma caminhoneira, uma mulher, ela se aposentou e ela não conseguia mais dirigir caminhões por causa de um problema na coluna. E agora ela foi contratada por uma empresa de caminhões pequenos autônomos. Ela trabalha num super escritório e ela deu uma declaração que para ela foi uma libertação porque o corpo dela, físico, não aguentava mais trabalhar nas estradas. E agora ela pilota ali do seu cockpit, num escritório, 20 caminhões, pequenos caminhõezinhos simultaneamente. Então, olha quantas oportunidades temos. Tempos de turbulência, mas tempos que as oportunidades para os tecno-otimistas estão à disposição. Boa, Gil. Obrigado pela conversa. A gente volta a se falar sobre esse mundo tecnológico na semana que vem. Um forte abraço. Um ótimo abraço e muitas novidades para a semana que vem. Com certeza.